Preste atenção na estrutura da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física do ano de 2020. Olha, aqui está o ano-calendário 2019, onde ocorreram os fatos geradores, que começou no dia 1º de janeiro e terminou aqui em 31 de dezembro de 2019. Esta é a data que, em tese, você deve preparar sua Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física a ser transmitida à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2020. Lembrando que este ano, o dia 1º de março, cai num domingo. Por isso, a Receita Federal vai disponibilizar o Programa de Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física no dia 2 de março de 2020. Tá ok? Bom, lembrando que a Declaração do Imposto de Renda, para você não cair na malha fina, tem que ter em mente que a estrutura é dividida em três partes. Origens, aplicações e cálculo. Lembrando, em primeiro lugar, o algaritmo matemático da Declaração do Imposto de Renda, onde, se você fez um milhão de reais de aplicações, vai ter que provar a origem desses um milhão de reais. Certinho? De tal forma que a origem tem que ser, em geral, maior do que as aplicações. Se for igual, tudo bem, não cai na malha fina. Agora, se for menor, é certeza que vai para a malha fina, que é a lista de contribuintes que vão ter que prestar mais informações à Receita Federal. Tá ok? Agora, por que geralmente é maior? Porque na origem estão seus ganhos, certinho? Agora, nas aplicações, são as suas compras, os seus gastos, só que tem alguns gastos que você não declara, como um refrigerante que você tomou, um cigarro que você fumou, tomara que você não tenha fumado, e esse tipo de pequenas despesas, beleza? Por isso é que, geralmente, as origens dão maiores do que aplicações. Agora, veja, de acordo com a lei, denomina-se declaração de ajuste anual a declaração do imposto de renda da pessoa física. Por que declaração de ajuste? É pelo seguinte, a pessoa física deve calcular o seu imposto de renda, seja no modelo completo ou simplificado, já no ano seguinte, no momento que se entrega a declaração do imposto de renda. É lá que você calcula o imposto de renda. No entanto, o governo não tem como esperar. Então, a lei diz que deve-se aplicar, ao longo do ano-calendário, o regime de caixa em bases mensais a título de antecipações. Assim, finalizou o mês de janeiro, em 31 de janeiro de 2019, certamente aqui foi preparado um contra-cheque. Aí tem o salário, e como tem fonte pagadora uma pessoa jurídica, ela deve reter o imposto e pagar o líquido. Esse imposto que a fonte pagadora reteve e recolheu, mês a mês, são antecipações para esse empregado que vai declarar o imposto de renda e calcular em definitivo. Lá chegando, vai poder abater essa antecipação e verificar se tem um saldo a pagar ou a restituir. Ora, essa mesma pessoa pode ter outras rendas, como aluguel, honorário, recebido de pessoa física. Aí tem que aplicar o carnê e leão, que também são antecipações mensais obrigatórias. De tal forma que, na declaração, a pessoa vai fazer o seguinte. O que ela aplicou em compra de bens como imóvel, carro, moto, bicicleta, direitos e despesas que a pessoa fez, como despesas médicas, hospitalares, plano de saúde, doações, etc. Vai apresentar aqui como aplicações e justificar suas origens assim. Por exemplo, rendimento de salário, rendimento de aluguel, honorários, são rendimentos tributáveis, que ele já antecipou. Certinho? Mas aqui tem fichas, ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, como é o caso do salário. Mas tem ficha de rendimento tributável recebido de pessoa física, como é o caso de aluguel, que ele teve que baixar o programa de carnê e leão, preencher mês a mês, recolher, e agora na declaração ele importa esse programinha para cá, para dentro da sua declaração. Tem também os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, aquele que já foi tributado e é em definitivo, como é o caso de décimo terceiro salário. Tem tributação definitiva como ganho de capital, rendimentos isentos como caderneta de poupança e não tributáveis, dívidas e ônus reais como um empréstimo bancário, que justifica suas aplicações. E aí, quando chega o momento da declaração, ele tem que fazer o cálculo. No modelo completo, funciona assim. Primeiro, pegam-se os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física e se traz aqui para a declaração. Olha, rendimentos tributáveis brutos recebidos de pessoa jurídica, recebidos de pessoa física. Beleza? Agora, pode-se abater despesas dedutíveis. E temos aqui pensão alimentícia judicial, dependentes, INSS, previdência privada complementar e outras despesas, como despesas médicas, despesas de instrução, doações, etc. Encontro a base de cálculo. Aplico a líquida da tabela progressiva, que vai de 7,5 a 27,5, e encontro um total. Então, subtraio a parcela deduzida da tabela progressiva e encontro o imposto de renda da pessoa física do ano. É o que a pessoa teve de imposto de renda no ano, certinho? E como essa pessoa fez antecipações mensais de retenção em carnê-leão, esses valores podem ser abatidos aqui. Olha, imposto de renda é tido na fonte de retenções e imposto de renda carnê-leão. Agora, verifica-se, imposto de renda da pessoa física, saldo a restituir, se antecipou a mais, ou a pagar, se antecipou a menos. Beleza? Agora, essas despesas aqui, a pessoa física vai ter que comprovar se a Receita Federal assim convocar. Tá ok? Agora, a pessoa pode simplificar isso? Pode substituir essas despesas dedutíveis por um desconto padrão de 20% sobre o rendimento tributável bruto. Um detalhe importante é que esses 20% estão limitados em R$ 17.754,34. Dessa forma, a pessoa completa a sua declaração. Aqui neste curso de imposto de renda, você terá a oportunidade de estudar a legislação passo a passo de tudo isso que eu resumi aqui. Venha!